Olá pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e no vídeo de hoje eu trago uma informação bem interessante, principalmente para aqueles que estão iniciando na eletrônica eu tenho certeza que muitos que estão aqui, que estão assistindo esse vídeo nesse momento já ouviram falar em circuitos de proteção, não é verdade? muito bem, o que eu tenho aqui na minha frente é uma lâmpada usada em forno de micro-ondas e esse outro componente aqui é um varistor é um varistor que geralmente usamos para aparelhos que funcionam apenas em 110 volts e esse varistor aqui compõe o circuito de proteção e o que é que compõe todo o circuito de proteção de entrada de energia, geralmente nos aparelhos? geralmente o que compõe é o varistor e o fusível, apenas isso o fusível geralmente vai ligado antes do varistor o varistor vai ligado em paralelo com a rede elétrica, depois do fusível e se a pessoa conectar o aparelho em uma tensão que seja maior do que 110 volts a função do varistor é simplesmente entrar em curto e fazer queimar o fusível é isso que acontece nos aparelhos então o que nós vamos mostrar aqui? nós vamos usar essa lâmpada como se fosse um fusível nós vamos colocar a lâmpada em série com o varistor e nós vamos ligar esse componente a uma rede elétrica nós vamos testar esse circuito que nós vamos montar em uma rede de 110 volts e depois nós vamos ligar também ele em uma rede de 220 volts e nós vamos ver o que é que vai acontecer lembrando que como eu não tenho fusível eu estou utilizando a lâmpada em série com o varistor nós vamos saber que o varistor entrou em curto quando a lâmpada acender e se a lâmpada acender a gente tem que entender que o fusível do circuito então ele abriu tá certo? vamos fazer então essa ligação e fazer um teste para a gente ver o que vai acontecer e aí e aí então nós temos o circuito montado do circuito de proteção essa parte do fio é a parte onde vai entrar a energia nós vamos ligar esse fio diretamente a rede elétrica certo? e esse daqui é o fio que vai continuar alimentando o circuito então esse fio nós vamos ligar no multímetro e nós vamos monitorar a tensão de entrada nele vou ligar aqui o multímetro na escala de 750 volts e nós vamos ficar monitorando qual vai ser a tensão de saída desse circuito então só para vocês entenderem bem eu vou deixar uma imagem aqui na tela do computador para vocês entenderem como é que está sendo ligado esse circuito aqui tá? mais uma vez lembrando que essa lâmpada ela vai funcionar como se fosse o nosso fusível tá bom? e o varistor ele vai ligado em paralelo com o circuito que vai alimentar a fonte de alimentação tá bom? então vamos lá vou pegar agora o fio aqui de entrada esse daqui e vou ligar ele diretamente na rede elétrica e nós vamos ver quanto de tensão que nós vamos ter aqui aqui ó acabei de ligar a lâmpada continua apagada mostrando que o fusível está intacto está funcionando e no varistor nós temos uma tensão de 118 volts que é a tensão que nós temos na tomada na rede elétrica entendeu? então nós sabemos que o varistor ele a faixa de operação dele é até 130 volts em corrente alternada então nós sabemos que o varistor vai continuar funcionando normalmente até essa tensão até chegar ao pico de 130 volts o que acontece se nós pegarmos agora esse nosso fio aqui e ligarmos ele em 220 volts então eu vou desconectar aqui a tomada aqui eu desconectei eu tenho próximo de mim aqui um filtro de linha onde nós temos 220 volts então vamos ligar essa tensão no nosso circuito e vamos ver como é que vai se comportar o circuito de proteção vamos ver? vamos ligar então aqui ligar aqui em uma tomada 220 volts opa alguma coisa aconteceu pessoal olha lá nós temos ali então a lâmpada acesa a lâmpada acendeu indicando que o varistor já está fazendo o seu trabalho o varistor só não entrou em curto porque nós estamos utilizando uma lâmpada para reduzir a carga que passa por ele é por isso que aqui no multímetro nós temos uma tensão de 190 volts ó vocês estão observando que o varistor aqui ele está inchando é sinal que ele está quente vou aproximar aqui para vocês aí eu vou mostrar para vocês eu vou ligar novamente no 220 e vocês vão ver o que é que vai acontecer com o varistor olha só pessoal liguei observem bem o corpo do varistor o que é que vai acontecer com ele olha só olha lá ele está inchando olha lá e a tensão no multímetro está cada vez menor vai cada vez mais reduzindo aí nesse ponto agora nós temos o nosso varistor exercendo a sua função como vocês podem observar aí olha a fumaça saindo do varistor então nesse momento ele entrou em curto ele praticamente derrubou a tensão de entrada e a lâmpada está acesa se nós tivéssemos um fusível aqui o fusível agora neste momento ele teria se rompido então assim mostra como é que funciona o varistor então ele permite a passagem de energia por ele até uma determinada faixa de tensão esse aqui pelas características ele admite uma faixa de tensão até 130 volts em corrente alternada então nós poderíamos tranquilamente usar esse varistor aqui no circuito de proteção no aparelho que operasse em 110 volts para quando se nós colocássemos o aparelho em 220 ele já ele já entrasse em curto direto fazendo o fusível queimar e evitando que essa alimentação de 220 alimentasse o seu aparelho eu não sei se eu fui claro com esse vídeo mas eu espero que vocês tenham entendido o funcionamento desse componente se eu ligar o aparelho se eu ligar novamente agora em 110 volts olha só o que vai acontecer vou tornar a ligar em 110 volts olha lá o nosso varistor está em curto não adianta ele já teve as suas propriedades alteradas se nós tivéssemos um fusível aqui agora ele ia estourar na hora então é assim que funciona um varistor é assim que funciona o circuito de proteção pessoal a gente pode colocar esse tipo de circuito ou pode desenvolver um circuito de proteção para qualquer tipo de aparelho pode se você tem um aparelho vamos supor que ele trabalha apenas em 110 volts e você quer proteger a fonte de alimentação desse aparelho você pode colocar um dispositivo desse depois do fusível é uma forma de você proteger o circuito da fonte de alimentação do aparelho que você vai ligar entendeu existem também varistores que operam em faixas de tensão maior no caso operando em 220 volts então é isso pessoal esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês eu queria mostrar mesmo como é que funciona o varistor como vocês podem observar aqui a pontinha dele até ficou preta ele cheirou queimado fumaciou então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu vou trazendo agora vídeos pequenos vídeos curtos falando a respeito de cada componente sua função para que ele serve e como nós ligamos cada componente